Sou o Thiago Horta, parceiro fotógrafo do Quinto Andar Vou mostrar pra vocês esse apartamento que está disponível pra locação Ele fica na rua Ator Bernardes, no bairro Vila Invernada Zona Leste de São Paulo Estou mostrando aqui pra vocês a sala Apartamento novo, acabou de ser entregue pela corretora Ele tem um rack aqui já Todos os móveis são novos O primeiro alugar aqui vai ser o primeiro morador Aqui é a porta de entrada do imóvel Essa janela dá pro corredor de acesso aos apartamentos Ele tem essa cozinha americana Também está com os móveis novos Planejados Aqui o gabinete na pia A torneira está até no plástico Aqui nesse cantinho aqui eu tenho um tanque Aqui tem instalação pra máquina de lavar Aqui tem aquele quintalzinho a respiro do imóvel Vou mostrar aqui os dormitórios São dois dormitórios Aqui o primeiro Os dois tem guarda-roupas Os dois tem guarda-roupas planejados Aqui o segundo dormitório Esse é maior Guarda-roupas também é maior É a mesma vista da sala Aqui eu tenho um banheiro Também enche na pia Box de vidro Instalação pra chuveiro elétrico É isso Mostrei o imóvel tudo pra vocês Ficou interessado? Entra com contato, agenda uma visita e vem conhecer Um abraço